De volta aqui com o nosso programa Bem Vindo Romero. E se você quer uma dica da sua saúde e seu bem-estar, olha a dica que a gente tem. O que você tem feito pela sua saúde e a da sua família? Nunca se falou e se prezou tanto por uma vida longa, saudável e feliz como nos dias atuais. E olha que lá as antigas civilizações já sabiam da importância de uma boa alimentação. E por isso já faziam uso do óleo de chia. Com o óleo de chia conseguimos concentrar todos os nutrientes, minerais e vitaminas para a sua alimentação. Dessa maneira conseguimos consumir a quantidade que bosta. Eu estou preocupada com o tempo. Tá aí gente, então, recadinho para você, juntos aqui com a nossa saúde.